Dúvidas do Enem. Oferecimento Colégio Catarinense. Primeiro lugar nas duas últimas edições do Enem. O Enem é uma prova que é bem abrangente. A parte da saúde pública é muito pedida, também muito cobrada. Agora a gente tem, se foi lançada esse ano, a vacina contra esquistossomose. E o Enem cobra bastante essa parte de parasitose por causa do norte, do nordeste, onde a incidência dessa parasitose é muito grande. Pode aparecer alguma coisa de esquistossomose? Pode. Porque é uma coisa que o governo lançou agora. Uma outra coisa que o Enem gosta bastante de cobrar é a parte da saúde. Então assim, doenças relacionadas com bactérias. Durante muito tempo eles colocaram muita coisa sobre dengue. Que o dengue é um problema de saúde pública muito grande no país atualmente. Já caiu no Enem também doenças sexualmente transmissíveis. A parte do HPV, que é um vírus que está assim, boa parte da população está contaminada com esse vírus. Então é uma coisa que o Enem busca também, questões relacionadas a essa parte da saúde pública.